Hoje a gente vai tá fazendo a tática que vai te dar vantagem assim que você pousar no chão. Você vai ganhar muito ponto fazendo essa tática aqui, então se você tá agarrando em alguma patente, ela é perfeita pra você, mas calma aí, só vai funcionar se você se inscrever no canal. Vai lá, clica no botão inscreva-se aqui embaixo que eu espero. Então bora começar. Rapaziada, a primeira coisa que a gente vai ter que tá fazendo é tá caindo exatamente aqui, ó. Nessa fazendola aqui. Porque essa fazendola aqui é muito boa, por quê? Aqui já tem um baúzinho ali na frente pra gente já começar com um loot muito bom. E ali atrás da cerca ainda tem o padorzão, meu parceiro. Então caiu aqui, já abre esse baúzão aqui, essa ideia. Esse baú aqui embrasado, eu juntei duas palavras, baú com embrasado, vai o baú brasão. Abre esse baú, pega seu lootzinho, vai nesse upador e nervoso aqui, ó. Já dá aquela upada frenética que seu loot já vai tá muito bom. E o melhor é o quê? Aqui, mesmo se a save fecha longe, igual fechou pra mim, deixa eu pegar essa empenhação. Oxe, chegou notificação aqui do meu vídeo zen. Calma aí que daqui a pouco eu assisto. Galarra de Games, o melhor canal de gameplay. Vai lá, meu rapaziada, meu segundo canal. Você ainda não conhece, dá uma passada lá. O bom desse local aqui, como eu falei pra vocês, é o quê? Ele é deserto, vazio, tem bastante loot. E tem várias maneiras da gente sair daqui pra pegar save, caso ela feche longe. Então, terminou de lootear tudo que você tem pra lootear, meu parceiro. Você vai pousar, vai ficar em uma dessas casas que tem aqui, ó. Tem três casas pra você ficar. Excelero e duas casas Ls aqui. Sobe em uma dessas casas e fica aqui de boa, na tranquilidade. Pra quê, Galarred? Pra gente esperar aí pro próximo passo da nossa estratégia. Lembrando que é extremamente importante isso. Você só vai fazer kill no final da nossa partida. É sempre bom lembrar isso, rapaziada. Início de partida não é pra você fazer kill não, meu parceiro. Olha a quantidade de pessoa que tem viva. Se você for alucinado e sair seguindo os outros pra tentar fazer kill, você vai ter 100% de chance de perder. Vamos pra próxima parte da nossa estratégia. Fica ali esperando até o gasto começar a bater. E você vai seguir exatamente essa mesma rota que eu tô fazendo aqui. Não tente fazer outra coisa que vai dar errado. Siga exatamente essa rota aqui, ó. Vem pra cá pra poder pegar esse lançadorzinho. Lançadorzinho pra cá, ó. É pimba, meu parceiro. Opa, treta comendo, rapaziada. Ah, meu parceiro, tu não vai fugir da lenda não, doidão. Tu não vai fugir. Olha lá, olha ali. Soltando a casa dos outros, mano. O vagabundo em cima do telhado. Ó, tem um ali, tem um ali. Dá aquela rajadela frenética de algo. Algo fraco, algo murcha, mano. Vamos voltar pra cá. Vou pegar posicionamento em cima dessa ponte aqui. Deixa eu só dar uma tretada com esses... Poxa, tem gente na ponte ali, rapaziada. E meu parceiro, agora o negócio vai ser frenético. É o confronto das lendas. Deu o squad do Jubileu 235 contra o squad do Cleitinho 71. Quem que será que vai vencer, rapaziada? Ó, ó. Ó, Cleitinho 71 já caiu na ponte levando dedada. Bichinho caiu de quatro pedindo socorro. Socorro! Vamos avançando pra cá, olha a galera, ele avançando. Quase o algozinho, algo murcha. Não é a melhor arma possível, mas tamo pra cá. Ó, tá com o Zolim, tá? Alguém tá com o Zolim. Alguém tá com o Zolim pra salvar o coleguinha. Reviver o Cleitinho 71, rapaziada. Vamos avançar pra cá. Tem que ir na direção dessa... Ó, ó. Eita, mané, não pegou. Tem que ir na direção dessas caixas aqui, porque eu não preciso... Oxe, o outro caiu que nem merda ali, cês viram? Um maluco caindo do céu ali, não sei nem onde veio. Ô, Cleitinho, Cleitinho, fica na tua aí, tô trocando tiro pro seu amigo ali, rapaz. Rapaziada, os caras não... Rapaz, não sei o que eu pego na route do olho porrada, hein, Cleitinho. Cleitinho 71. Pode tacar as calhas, diz a Ruela. Por isso que eu falei pra vir na direção dessa caixa aqui, ó. Porque aqui eu tenho um cover. Ah, acabou o Zolim. Acabou o Zolim. Já deitei, Cleitinho 71 de novo. Deixa eu finalizar logo pra ninguém ter como... Mas, parceiro, não vai salvar a Cleitinho não, rapaz. Respeita. Tá, falta aqui o amigo de Cleitinho 71, que tá atrás do container ali. Ainda tem a galera que tá ali de baixo, rapaziada. Ué, ué, o garotão caiu. Dá aquela risada frenética, tá. Eu não sei se tem mais alguém pra cá, né? Eu tô solo versus squad. Ah, tem mais, tem mais. Eita, o bicho com grosso na mão, manê. Não é possível, rapaziada. Mano, todo mundo na partida usa a C80. Que que é isso, manê? O A C80 é o terror da peituca. Você leva uma C80 na peituca. Oxe. Ué, eliminaram o cidadão? Tem mais, tem mais, tem mais pra cá. Cadê, cadê, cadê? Ali, tá ali. Deixa eu pegar meu loot aqui, rapaz. Deixa eu pegar meu loot aqui. Ó, manê. É só vagabundo de a C80 nas partidas, na moral. Essa C80 deveria... Com o zolinho pra cá. Deveria pegar só em drop, na moral. Já tá chato isso aqui, já, hein? É todo mundo na partida de a C80 rajando a gente, manê. Ó, ó. Pelo menos isso aí não tá de a C80. A mira também não pega no miserável, rapaziada. Levamos doisinho aqui. Perdemos uma kill por causa de alguns eco... Será que foi aqueles... Ó, dá aquela redela frenética. Volta pra cá. Dá mais uma redela frenética, minha cabeça de caixa d'água. Valeu, meu parceiro. Ainda tem rapaziada aqui debaixo, meu parceiro. Achou que eu esqueci de você? Achou que eu esqueci de você, Jubileu 235? Oxe, não passa aqui não? Tá, deixa eu dar a volta pra cá. Ainda tem o squadzinho do Jubileu 235 aqui, rapaziada. Mas tu não vai fugir da lenda não, meu parceiro. Eu posso estar com a arma mais fraca, mais ruim do jogo. Mas eu vou bagaçar teu squad. Já tamo dentro da safe. Os Jubileus não estão. Então o que a gente vai fazer? Vamos avançar pra cá. Ó, ó. Correndo aberto sim. Ô, Jubileu. Peidou na farofa, meu parceiro. Dá aquela redela frenética no Jubileuzinho. Tem mais dois vindo, tem mais dois vindo. Ô, Bug da Mira. Ô, Bug da Mira. Já deitei mais um, rapaziada. Já deitei mais um. Dá mais um, já dela. Ah, tá com o Zolim. Tá com o Zolim. Pena que eu não tô de barretona, senão tu ia ver. Senão tu ia ver, rapaz. Deixa eu finalizar logo o Jubileu. Tá, faltam só os outros Jubileus ali. O que eu vou ter que fazer? Eu vou dar uma avançadela pra cá pra pegar loot nesse cara aqui. Beleza, peguei o Lutezinho. Agora vamos rotacionar aqui por cima. E já já a gente vai pro próximo parto da estratégia, rapaz. Deixa eu só finalizar o squad do Jubileu aqui. Ó, vai pegar loot não, meu parceiro. Não vai pegar loot de ninguém não, rapaz. Respeita. Tamo junto, Jubileu 235. Valeu pela kill. Vamos avançar pra cá, pegar o loot desse cara. E ir pra próxima parto da estratégia que é o quê? O gás já tá quase terminando de fechar. Na verdade não, ele vai bater ainda. O gás já vai bater. E agora a gente já tem que tá posicionado dentro dessa safe. Pra quê? Pra evitar o máximo se movimentar e também evitar... Olha lá, mano. É só vagabundo de AC80, rapaziada. O negócio já tá ridículo já, rapaz. Era pra essa arma tá só em drop, que eu não aguento mais. Todo mundo que eu enfrento tá de AC80. Como eu tava falando, agora a gente já tem que tá dentro dessa safe. Poxa, tão revivendo o coleguinha aqui, meu parceiro. A gente já tem que tá dentro dessa safe pra evitar se movimentar ao máximo. E também evitar Zé Costinha. Porque Zé Costinha tá aí, ó. Ô garoto, eu tô corpita de Misha. Ô, meu parceiro, eu sou a prova de Misha, rapaz. Respeita a lenda. Quer aquela Red? A lenda do Free Fire, meu parceiro. Ó, dá aquela lela frenética. Até agora não achei outra arma de... Finalizou louco isso aqui pra ninguém salvar, rapaz. Não salva não, rapaz. Não salva não. Deixa eu ver se aqui tem alguma outra arma. Tem zolei, pelo menos tem zolei. Tem o parafal aqui. E aí, rapaziada, vou pegar essa paraféu aqui. Porque essa partida aqui tá meio... Tá desprovida de loot bom, hein. Até agora não achei chip. Não achei o MP5 melhor. Não achei... Ué? Ué? Ah, não é possível, não. Ô, Jubileu. Ô, Jubileu 235. Tá sempre peidando na parofa, né? Eu queria entender como é que alguém falou pra Jubileu. Jubileu, vai ali no negócio de reviver e deita que ninguém vai te ver. Confia. Como que pode, mané? Como é que o cara acha que vai ficar deitado aqui? Ninguém vai ver ele. Pô, meu parceiro, tá peidando na farofa. Tá, vamos... Já fiz... Ei, zé coxinha, zé coxinha com mais, rapaz. Deixa eu gravar meu conteúdo aqui. Deixa eu gravar meu vídeozinho, rapaz. Ó, tá ali, tá casolém, tá casolém. Vamos recuar pra cá. Rapaziada, jogar Solo vs Squad é muito bom. É ação a todo momento, meu parceiro. Então, se ainda não deixou o like, deixa aquele likezão novo. Seja muito bem-vindo, se inscreve. Deixa aquele comentáriozão pra mim saber o que vocês estão achando dos vídeos e das gameplays. Comenta aí, eu sempre respondo todo mundo. Ih, o garotão fugindo ali, meu parceiro. Tô uma rajada frenética. Ah, mané, esse aí ficou com cinco de vida, hein, rapaziada. Meu parceiro, não tem como você escapar da lenda, não, doidão. O gás já vai vir e eu tô muito melhor posicionado do que você. Você não tem nem como. Nem se você me pagar, tu sobrevive, rapaz. O único problema aqui é o Tomazé coxinha, né? Eu tô no meio do aberto aqui, rapaziada. A galera tá demorando a falecer nessa partida, hein? Tem 17 vivos ainda daquela rajada frenética. Meu parceiro, tu sobrevive a tudo, hein, vagabundo. Ave Maria. Eu não entendo isso não, rapaziada. Você causa 300, 400 danos vagabundos e o cara não cai. Aí vai o Zé Merdinha, te acerta um capa inexplicável e te finaliza. Mano, é ridículo isso, namorou. Esse sistema do jogo teria que ser outro, namorou. Não tem condição de um negócio desse, não. Vem, meu parceiro. Tu não vai escapar da lenda, não, doidão. Pode fugir, pode correr, pode se esconder. Que a lenda te acha. Finalizar logo esse Zé Ruela jumento aqui. Beleza, pegar o lootzinho. Pegar o lootzinho. Vamos avançante pra cá. O gás já começou a bater e até agora, meu parceiro, já foram 10 kills. Já pegamos o top quinzão. E se eu consigo fazer as estratégias, as táticas do canal, jogando solo versus squad, você que vai jogar solo, tranquilo, não tem desculpa. A dificuldade tá na sua cabeça, meu parça. Vamos avançar pra cá, eu vou até aproveitar, passar nessa maquinola que tem aqui na frente. E comprar chip, ó, pra meu MP5, né? Que até agora é Ave Maria, hein, rapaziada? Ô, partida difícil pra achar loot bom, hein? Meu parceiro, tô numa desprovidação de loot aqui, que não é brincadeira não, hein? Já comprei chipzinho, dá aquela padela aqui, ó, MP5 no talo. Nível 3 insana. Aproveitar aqui, ó, e dar mais uma comprada no coletão, que eu tava desprovido, belezinha. E agora vamos pra próxima parte da estratégia, que é o posicionamento, como eu falei pra vocês. A gente já posicionado bem, vai evitar se movimentar e também evitar zer coxinha. Então o melhor posicionamento pra gente tá pegando é a gente subir aqui pra cima pra pick, porque lá já tá o safe do safe na tranqüalha. Lembrando que cada partida, cada safe é diferente de posicionamento, rapaziada. Então você vai ter que olhar seu mapa e ver qual o melhor posicionamento pra você tá pegando. Se for em cidades, você se posiciona em alguma casa de dois andares. Se for em local aberto, como é aqui, pega morros, igual tá aqui em cima em pique, ó. Aqui em cima em pique tem esse morrinho aqui. Perda a tirolesa, então o melhor posicionamento. Ah, fechou em chipyard. Eu nem sei se alguma safe fecha em chipyard. Até comenta aí, você já viu alguma safe fechando em chipyard? Mas se fechar lá, você sobe em cima do andame que tem lá, meu parceiro. Se você não sabe como é que sobe lá, meu parceiro, aí tu não é escrito raiz aqui do cara não. Porque o que eu mais faço é subir naquele andame. Aí, meu parceiro, tu chegou aqui agora, então já se inscreve, porque aqui tem as melhores dicas e táticas e estratégias tudo do Free Fire. Dá aquela maratonada insana que você vai gostar demais. Agora o negócio é o que? Ainda tem mais de seis pessoas vivas. Será que a gente consegue eliminar todo mundo, rapaziada? Quem confia que a gente vai fazer a limpa? E como eu falei, a gente já tá no melhor posicionamento possível, que é exatamente aqui. Por que aqui, Galahad? Porque aqui, ó, do meu lado esquerdo aqui tem uma... A luz do drop sumiu, possivelmente tem a gente pra lá. Tem uma negativa, então a gente pode se movimentar por essa negativa à vontade, que os inimigos não vão nem saber. Caso comece uma trocação ou caso você feche mais longe ali pra frente, a gente vem, pega essa negativa aqui e rotaciona naquele pique ninja que ninguém consegue nem enxergar. Eu tô olhando pra cá pra ver se não tem mais ninguém aqui embaixo de mazá aqui vindo. Porque sempre vem uns atrasadinhos, né? Então é sempre bom ficar monitorando pra ver se vem algum atrasadinho que a gente já consegue aquela kill mole-mole na moleza. Agora é só ter paciência. Final de partida você tem que ter o máximo de paciência possível e sempre jogar com calma e na inteligência. Porque se você fizer qualquer movimentação errada, qualquer cagada, você vai perder. Então vamos avançar pra cá. Por isso que eu falei pra gente ficar aqui. A gente pega a negativa, avança aqui. Ninguém nem nota que a gente tá chegando, rapaziada. Já tamo dentro da save praticamente. Eu vou manter nessa negativa aqui. Até porque eu não sei onde é que tá o resto dos inimigos. Ó, ó, ó. Apareceu, meu parceiro. Apareceu o jogador de LBFF ali tacando dropzinho. Daquela janela frenética, mané. Jogar final de partida de paraféu é sacanagem. Não tem condição na consciência desse não, rapaziada. Eu uso... Ó, ó. Deitei, deitei, deitei. Daquela janela frenética, vai roubar minha kill, malandro. Olha essa coxinha. Pô, mané. Tanta gente tem dois squads trocando tiro ali. Vem um vagabundo miserável atirar em mim, dizer a coxinha. Tá de sacanagem. Não é brincadeira, não. Já deitei de novo. Deixa eu finalizar logo isso daqui pra ninguém roubar minha kill. Rapaziada, eu fico impressionado com isso. Parece que eu sou o único alvo da partida. Os caras param de trocar tiro com um inimigo pra atirar em mim. Eu não consigo compreender isso, meu parceiro. Comenta aí. Acontece isso com vocês também? Você chega, os caras estão no meio da trocação. Parece que os caras fazem amizade pra ir contra você. É um bagulho assim, inexplicável, mané. Só ficar de boazinha aqui, ó. Mantendo a negativa pro inimigo não ver a gente. Eu sei que tem muita gente ali, ó. Tem seis pessoas. Tá todo mundo ali. Todo mundo parou de trocar tiro porque eu cheguei. Parece que os caras se juntaram pra ir contra mim. É, Galahead que tá ali. Vão se juntar? Só pode ser, meu parça. Ué, dois caras sendo revividos ali do nada, mané. Ó, o outro fugindo aqui. Covardemente fedendo. Nem uma razão frenética. Já marquei um. Belezinha, o outro tá indo ali. Também deve tá indo pegar a caixinha de loot, né? Porque os caras foram revividos. Ó, tá por ali, rapaziada. Tá ali, ó. Já tem uma... Ah, meu parceiro, tu tá de sacanagem, né, vagabundo? Pô, mané. Filho da fruta. Não, o pior é o quê? Tem quatro pessoas ali, ó. Tão aqui, top cinco. Tem quatro pessoas ali, o squad completo. Tava este animal, este jumento velho. Aqui no meio do aberto, correndo de um lado pro outro. Por que nenhuma dessas quatro pessoas atirou nesse cara? Mano, chega a ser ridículo. Foi o que eu falei. Vem todo mundo contra mim. Vamos avançar pra carro tá acionante. Que agora, meu parceiro, agora tu vai chorar e tua mãe não vai ver. Vai você relargar de ser otário, squadzinho do Jubileu 235. Agora eu quero ver, Jubileu 235. Representa teu squad, meu parceiro. Eu tô chegando pra lascar. Já tá aqui aquela granadela de gelo. Jubileu 235 dando mole. Já dei aquela rajadela frenética. Já vai avançando pra cá. Tá acasando ali, hein? Vem pegando. Tomei um doidão. Oxe, Jubileu. Calma, Jubileu. Jubileu está freio. Ah, não vai reviver seu amiguinho, não. Rapaz, respeita. Ah, seus vírus Jubileu 235 bateu no peito e falou. Eu vou lá, eu vou lá, rapaziada. Confia no pai. Jubileu veio cheio de esperança de vencer. Veio no estilo está lixo. Tomou aquela rajadela frenética. Rapaziada, que partida insana foi essa, meu parceiro. 16 kills. Essa aqui é a primeira partida do dia. O mestrezão, 2 estrelas. Primeira do dia concluída com sucesso. 55 pontão. Então não esquece de deixar aquele comentáriozão pra mim saber o que vocês acharam dessa partida aqui, dessa gameplay. Eu não vou ser muito bem-vindo. Se inscreve, gente, todo dia é meio de meio. Estou te esperando amanhã no próximo vídeo. Dá uma conferida nesse outro vídeo que vai estar aparecendo aí pra você. Fui!